O que? Já tá gravando? Ai pessoal, eu queria tanto ter o talento de cantar Mas infelizmente Deus não me presenteou com esse dom Mas talvez eu tenha outros, né? Porque assim, as ideias se copiam Mas o talento jamais E eu acredito que cada um de nós Temos até mais de um talento super especial É, você também Você, meu amigo Ei, você aí, ó Eu tô de olho em você Você mesmo É, você Eu sei, eu tenho certeza Que você tem um talento super especial Quando você encontrar esse talento Você vai ver que a sua vida vai começar a fazer muito mais sentido É verdade Porque, como eu disse As ideias se copiam Mas o talento jamais Portanto, não queira ser igual a ninguém Todas as outras pessoas do mundo já existem A única pessoa que é diferente de todas as outras é você Portanto, não queira ser igual a ninguém Porque isso soará muito falso para as outras pessoas Não vai ter a sua verdade Só sendo você mesmo É que você vai conseguir passar essa verdade E isso é o que é mais importante para todas as outras pessoas Seja você mesmo E você é demais, viu Você é especial Você é maravilhoso Você é incrível Você é extraordinário Ai, eu te amo Eu vou te voltar De te abraçar É sério Você é demais Eu estou apaixonado por você Ai, que coisa Pessoa bonita Pessoa legal Pessoa interessante Tejilente Olha você Eu fiquei realmente Expressionado com você É Porque você é único Ninguém mais Existe até uma semelhança Às vezes a pessoa tem o sósia De não sei o que Mas igualzinho Ninguém é Nem em pensamento Nem fisicamente Nem em atitudes Então O que eu quero dizer para você hoje É Seja a sua melhor versão Seja a sua melhor versão Seja a sua melhor versão É Isso é muito forte É muito bacana Seja a sua melhor versão Porque se você acha que está legal Sempre dá para melhorar Ah E eu acredito que você pode melhorar, viu Sempre mais E 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 mais Eu já tinha falado que o meu talento não é cantado Não é verdade? Ai, mas bem que eu gostaria Eu tenho até uma banda Chamada Streaming Cotrick Se não fossem os outros integrantes Eu nem cantaria naquela banda É que quando eu estou com outras pessoas Eu vou Eu pego ali o ritmo E vou que vou, né? Vou no Eu tenho risada E é isso que eu tento fazer todos os dias Então é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou, ó Deixe o curtir Aperte o dedão aí do like Também se inscreva no canal Não custa nada É só apertar esse botãozinho aí Ó, vermelho Isso ajuda a gente, né pessoal? Também dá uma força aí Pra gente fazer mais vídeos Trazer mais conteúdo Muito mais informações pra você Assim, do meu jeito Do jeito tchutchuco de ser Né? E também Ative o sininho das notificações Que sempre que eu lançar um vídeo Você já vai ficar sabendo Que legal Pessoal, estou muito feliz De estar com você De poder cantar pra você Mesmo sem saber De ter a sua audiência aí No meu canal, tá bom? Então é isso Seja sempre Venha, continue sendo aí Um tchutchuco Uma tchutchuca Tá bom? E a gente se vê Já, já No próximo vídeo Amanhã Vai ter um novo vídeo Pra você É melhor parar A crescer da classe